Para algumas pessoas, ter, por exemplo, um porte na garagem já não é sinal de exclusividade. Para esse público, existem as marcas Super Premium. No caso aqui, a Aston Martin é uma dessas aqui no Brasil. E daqui do meu lado, nada mais nada menos do que um dos SUVs mais potentes do mundo e o mais rápido em Nürburgring. Esse aqui é o DBX707. Nada mais nada menos do que uma máquina de quase 4 milhões de reais para poucas pessoas ou você que está no topo da cadeia alimentar. Vem comigo, vamos dar uma volta, ver como é que anda e os detalhes dessa máquina feita praticamente à mão. Confesso para vocês que esse aqui provavelmente é um dos carros mais caros que já passaram aqui na nossa redação. Nada mais nada menos do que 3 milhões 450 mil reais. Além, você vai pagar 120 mil reais por essa cor e mais ou menos 80 mil reais pelos detalhes em firme de carbono que esse carro aqui carrega. O DBX707 é o topo de linha do DBX, onde a própria Aston Martin precisou fazer seu SUV e é um carro que ajudou a multiplicar os lucros. Ou seja, se a Aston Martin continua fazendo aqueles belos cupês esportivos, a culpa é da grana desse carro o que ele está rendendo. Aqui no Brasil é um carro que deve emplacar um ou dois por mês no máximo e está na mão de realmente pessoas que estão no topo da cadeia empresarial, realmente para quem está bem disposto e muitas vezes, por aquilo que pareça, é o cara mesmo que dirige o carro e ele já tem uma bela coleção na garagem. Também vale lembrar, o DBX707 é hoje o Medical Car da Fórmula 1. Vale lembrar, a Mercedes e a Aston Martin compartilham ali aquele papel de carro madrinha e Medical Car na Fórmula 1. A Mercedes tem um GLE AMG e esse aqui é o carro que, por exemplo, fica lá no fundo da largada para ver se nada acontece ali com os pilotos que estão correndo. É um carro exatamente igual a esse aqui. Lógico, tem algumas diferenças, um par de equipamentos, uma suspensãozinha um pouquinho mais dura, mas é praticamente o mesmo carro, o DBX707. O 707 não à toa chama 707, ele é um carro de 707 cavalos. Aqui embaixo eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas é um motor 4.0 biturbo da Mercedes-Benz, mas que a Aston Martin pega e melhora ele para realmente funcionar. Toda essa parte de fibra de carbono que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, tudo isso normalmente é uma peça de plástico, não em fibra de carbono. Por outro lado, tem função aerodinâmica, refrigeração, tudo aqui nesse carro. Não é uma questão de é bonitinho, vou deixar em fibra de carbono. Não, é uma questão de funcionalidade. Ele tem um body kit diferente da versão de só 550 cavalos, mas, por outro lado, é um carro que dá para ver que é um Aston Martin. As linhas, os faróis, linha de capô, o capô que vem até aqui a lateral, própria linha de carroceria, é um Aston Martin ainda. Aqui eu tenho rodas de 23 polegadas, com sistema de freios, com pinça de freio de 6 pistões e um sistema de carbono cerâmica. Então, até para parar, o carro impressiona. E eu tenho um sistema de suspensão com bolsas a ar, para você ter a regulagem de altura, mas amortecedores adaptativos e barra estabilizador adaptativo. Ela consegue ficar mais firme ou um pouquinho mais mole para conforto, com uma, digamos, uma descarga elétrica no sistema de 48 volts, que faz esse trabalho em questão de microsegundos. Você nem percebe, o carro já está com uma outra configuração de suspensão para quem vai andar rápido. Só uma curiosidade, está vendo aquele logo da Aston Martin ali na frente? Quando você compra o carro, você pode escolher, além da cor do interior, da pinça de freio de detalhe em carbono, você pode escolher a cor do logo. Só que não é um logo qualquer, que nas marcas generalistas é basicamente pintado. O logo é feito pela mesma joalheria que faz as joias da coroa real britânica. Ou seja, você tem praticamente, ou realmente, uma joia na ponta do para-choque do seu carro de 4 milhões de reais. Vale lembrar, Aston Martin e o DBX são carros britânicos. Ou seja, a direção está do lado direito, né? Muito bem, eu fui abrir o capô. Normalmente, como a gente faz, vou ali do lado da cor da direção e nada. Mas sabe por quê? Simplesmente porque, para abrir o capô, está aqui desse lado. É do lado do que, originalmente, seria lá na Inglaterra. Para quem não sabe, a fornecedora de motores da Aston Martin, tanto na Fórmula 1 quanto nos carros de rua, é a Mercedes AMG. Esse daqui é o 4.0 V8 Biturbo da AMG. Originalmente, 550 cavalos, no DBX ele já tem uma versão assim. No caso do 707, é um motor de 707 cavalos, mais de 90 quilos de torque. Por quê? A engenharia da Aston Martin pegou um motor que já é um dos mais potentes do mundo, trocou parte de turbo, trocou admissão, trocou a parte de escape, a parte de programação de motor, para ele chegar nessa potência. A gente sabe que os motores da AMG são feitos à mão. Normalmente, eles vêm assinados. A gente já mostrou aqui no motor 1 várias vezes os carros da AMG assinados. No caso da Aston Martin, ele também é assinado pelo engenheiro que fez essa melhoria desse motor. É um motor muito moderno, parte de pistão, parte de arrefecimento, parte de lubrificação, mas a Aston Martin conseguiu pegar esse motor e fazer algo que nem a própria AMG conseguiu fazer nos seus carros de linha. Então, eu tenho aqui 707 cavalos, é bastante coisa. É mais potente até que muito Porsche, realmente esportivo. Outro detalhe interessante de perceber aqui, é toda essa parte de frame superior e toda em alumínio, que vai das torres de amortecedor, aqui uma barra de amarração superior, dá para ver que elas são soldadas à mão, é algo feito à mão com muito cuidado em materiais leves e resistentes. A suspensão, eu já falei, tem sistema de bolsas a ar, de 3 gomos, então eu consigo regular a altura do carro e a rigidez. E um amortecedor com 4 estágios também de regulagem, tanto pelo modo de condução do carro, quanto por um botão ali no painel que você consegue mexer na altura do carro, subir ou descer, e também na rigidez do amortecedor. Desde o mais confortável, a praticamente um verdadeiro Aston Martin esportivo. A Aston Martin, como eu já falei, é uma marca de esportivos de luxo, então ela traz elementos de luxo para os seus carros. Eu tenho alguns detalhes aqui no DBX. Primeiro, essa maçaneta está escondida, eu venho, empurro aqui e puxo por aqui a porta. Legal? Agora ele tem um dos charmes que eu acho mais legal nos carros, que tem isso, que são as portas sem coluna. Aqui, dá para ver bem, a partir do momento que eu abaixo o vidro. Eu tenho uma bela porta aqui, não tem aquela moldura. E um outro detalhe, isso aqui é mais uma questão de conforto. Os vidros dianteiros são de dupla camada. O que é isso aqui? Isolamento acústico, de vento, de barulhos externos. A gente está falando de um esportivo de 707 cavalos, com motor V8, sistema de escape variável, que mesmo no modo mais nervoso, se você andar na boa, você não vai ouvir nada. Boa parte está na parte de isolamento acústico. E desse vidro duplo. E um outro detalhe, que você não precisa nem, por exemplo, bater a porta para fechar. Você vem aqui, simplesmente encaixa e ela fecha. Nada mais chique que isso. O DVX é um SUV Coupé, então dá para ver bem pelo caimento aqui para trás. Do caso do 707, isso aqui que eles chamam de ducktail, é um pouquinho mais pronunciado do que na versão de 550 cavalos. Aqui eu também tenho um aerofólio em fibra de carbono, faz parte daquele pacote de fibra de carbono que comentamos. O logo preto, escrito Aston Martin, o logo preto aqui atrás. As lanternas todas em LEDs, que se interligam entre os dois lados. Aqui é o brake light, então durante a noite você consegue ver aqui aceso e aqui. E quando pisa no freio, aqui. Um difusor em fibra de carbono também bem pronunciado, tanto que a câmera de ré, ela pega justamente essa parte. Você não dá aquela rézinha no carro de trás com uma peça dessa? É bom. O 707 também se diferencia pelo escapamento esportivo de dupla saída em cada lado. No 550 cavalos é uma saída só, mas ainda é um carro com uma proposta familiar. Sim. Então eu tenho um bom porta-malas, o que chama a atenção é o acabamento em couro, até no tampão. Aqui atrás revestido em carpete, é tudo bem montado. Também tem aqui o ajuste da suspensão pneumática, eu consigo abaixar um pouco a traseira para carregar objetos. Mas o mais interessante é que o carro já vem com guarda-chuva. Carro britânico, chove pra caramba, já vem com guarda-chuva que provavelmente vale mais que muito carro popular por aí. Tem até a marquinha da Aston Martin, isso aqui é do carro, tá? Não vai você comprar o carro, vender o carro sem o guarda-chuva, porque vai fazer falta. E o DBX, como a gente pode esperar de um carro de um segmento superior, ele é muito detalhado por dentro. Primeira coisa que a gente percebe é que é muita coisa, como eu já disse, feita à mão. A costura de painel, bancos, é tudo feito à mão. Então, você tem um cuidado, e não é exagero falar que onde você toca é couro ou algum material suave ao toque, literalmente. Painel, até acabamento do teto, cortina de teto solar, até o parasol aqui, os puxadores aqui na lateral, é tudo em couro. Então, eu tenho um carro extremamente bem cuidado nos detalhes, e lógico, o comprador vai escolher a cor de tudo na hora que ele compra o carro. A cor da costura, a cor do acabamento dos bancos, a cor do couro, como é que ele quer, se ele quer alguma coisa específica, é tudo extremamente detalhado. E no caso aqui, eu tenho muita fibra de carbono. É um jogo de fibra de carbono de muito bom gosto, acaba ficando discreto no interior do carro, tanto aqui no console central, quanto nas portas. O puxador da porta, você também pode escolher o material. Nesse carro aqui, é em titânio. E eu tenho algumas particularidades e não particularidades. Como eu já falei, a Aston Martin compartilha muito com a Mercedes AMG. Então, eu tenho aqui em cima o seletor de Marte, que confesso, ah, é legal de se ver, mas para usar, acaba ficando até um pouquinho incômodo. Você precisa mexer bastante, tirar um pouco o corpo do banco para engatar, fazer uma seleção. Mas eu tenho o botão de start aqui do motor, em cristal. Então, eu vou até aproveitar para dar a partida nele aqui. Tem o seletor de escape. Dá para perceber que ele muda bem o ronco. E aqui, confesso, que é algo muito comum dos Mercedes-Benz, tá? Não achem que ele fugiu totalmente. Isso aqui vem muito dos AMG mais extremos, porque aqui eu tenho o seletor de modo de condução. Aqui eu consigo pôr o câmbio no modo manual ou não. Ajuste de amortecedor, controle de tração e estabilidade, suspensão adaptativa, start-stop. A central multimídia, bom, pode ser aí, para quem está muito ligado em tecnologia, vai falar, poxa, mas tem muito carro popular que tem coisa que esse carro não tem. Eu tenho uma tela aqui central, com GPS nativo, diversas configurações, e Apple CarPlay e Android Autos com fio. O meu fio, inclusive, está aqui dentro, guardado, na tomada não é nem USB-C. Então, a gente vê aí, talvez, uma idade do projeto do carro. E ela não é touchscreen. Como não é touchscreen? Ela não é touchscreen. Você faz todos os comandos por aqui, por um touchpad, aqui no meio, um seletor rotativo, ou algumas coisas no volante. Falando no volante, eu tenho aqui belas aletas em fibra de carbono para troca de marcha manual. Não são pequenas, aqui, dá para ver. E elas ficam presas na coluna, elas não acompanham o volante. Isso é uma coisa que vem das pistas, da tradição da Aston Martin de pista. E o painel de instrumentos também totalmente digital. Confesso que para um carro desse porte, dessa tecnologia, eu esperava uma tela mais configurável, um design diferente. Mas isso aqui é bem Mercedes-Benz, né? Dá para ver. Até a fonte do computador de bordo é bem Mercedes-Benz. Quem sabe, aí, numa reestabilização do DBX, vão trazer uma tela nova. Mas, aqui, toda a informação está aqui fácil, o modo de condução selecionado, a altura da suspensão, parte de marcha. Tem elementos do Mercedes-Benz também, aqui na chave de seta. Isso aqui é a Mercedes-Benz, né? E também aqui no seletor de farol. Então, eu tenho uma mistura, mas mesmo assim, é um carro muito bem detalhado, um carro muito bem feito. Lá atrás, obviamente, eu tenho espaço para três ocupantes, dois com muito conforto. Saída de ar-condicionado, com seleção de temperatura. É um carro bem familiar. É um Aston Martin para quem vai usar com a família e todo dia. Mas, na boa, a gente está falando tanto do carro, tanto do carro, tanto do carro. Como é que se comporta esses 707 cavalos no 0 a 100? E como é que é dirigir um carro desse de 4 milhões de reais no dia a dia? Vamos lá, que agora é a parte mais legal que a gente vai dar uma volta com o Aston Martin DBX 707. Bom, várias vezes vocês comentam aí embaixo, vocês preferem ver o carro sendo dirigido, tudo, do que olhar para a gente. Então, este vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aqui, realmente, como é que é praticamente estar a bordo do Aston Martin DBX 707. Vocês vão perceber, aqui é o trânsito de São Paulo. Vamos agora entrar aqui na Marginal Pinheiros. mas é bom para a gente bater um papo e entender, né? O que é esse carro, na verdade? Primeiro ponto, que a gente não tem como posicionar esse carro como um concorrente do mercado premium tradicional, quando a gente fala em Audi, BMW, Mercedes-Benz. A Porsche, normalmente, está colocada até um pouco acima dessas marcas, mas a Aston Martin, ela fica ainda com uma que chamam de super premium. Hoje, no Brasil, a gente consegue qualificar também a Bentley, nesse patamar, e a Lamborghini. Ou seja, esse carro aqui é um concorrente do Urus, mas, para mim, pelo menos, muito mais, um carro um pouco mais refinado em construção. Por quê? O que eu até comentei aqui no vídeo, que é um carro que você chega na concessionária e você configura tudo, o couro, as costuras. Aqui no interior tem a costura à mão, onde vocês veem essa costura mais grossa, aqui é tudo feito à mão. É alguém que pegou, costurou, lá na Inglaterra, com todo o cuidado. Couro de alta qualidade, de tudo, fibra de carbono. É um carro todo feito em alta qualidade. Comentei já, ele tem alguns elementos de Mercedes-Benz que a gente percebe. Aqui, o seletor da seta e limpador dos vidros, os comandos aqui, centrais, do console central. Então, ele tem algumas coisinhas de Mercedes? Mercedes. Tem, assim como a própria mecânica. Interessante também conversar com o pessoal da Aston Martin quando a gente pegou o carro para entender quem que é o público desse carro. Quem é o cara que compra um carro desse? É o cara que, na verdade, o Porsche já não é um carro, por exemplo, tão exclusivo. Já é um carro comum, entre astros, já é um carro do círculo, dos amigos dele, comum. E ele quer mais exclusividade. Ele quer um carro mais refinado, mais exclusivo. E é o caso, por exemplo, do consumidor do DBX. E o interessante foi saber que boa parte dessas pessoas que compram, normalmente, são executivos de alto escalão. Já são pessoas realmente num patamar muito superior de vida social e financeira. Eles dirigem o carro. Não é um carro que o cara vai por motorista para dirigir. É o carro dele. É o carro de preferência que ele vai usar no dia a dia. A gente até, na conversa com o pessoal da Aston Martin, é como se fosse um bom terno. O cara anda muito bem vestido, mas ele está com um bom tênis de 10, 15, 20 mil reais no pé. Porque é um carro que tem uma proposta mais esportiva. É um carro totalmente usável no dia a dia. Isso eu posso falar. Rodei bastante com ele. Aqui, o painel está marcando 400 quilômetros rodados em poucos dias. Em dois, três dias. Então, é um carro que eu usei bastante. É um carro muito confortável para usar. Você consegue, apesar de ser um carro uma versão esportiva de um SUV já esportivo, é um carro muito dócil. A transmissão, dupla embreagem trabalha muito tranquila. É um dupla embreagem nove marchas de origem Mercedes também. Assim como o próprio motor. Como eu falei, o motor Aston Martin consegue tirar mais potência do que a AMG com alguma troca dos turbos e uma reprogramação. Mas é um carro muito dócil para rodar. Eu falo para vocês que parte de suspensão adaptativa, pneumática, o carro é muito confortável. A transmissão faz um trabalho de trocas bem tranquilo. Você consegue ouvir ronco só se quiser realmente aqui, selecionando o escape esportivo. É muito dócil. É bem gostoso dirigir. Até que o consumo para um carro de 707 cavalos ficou bom na cidade, na estrada, por pensar, que é um carro um V8 sem eletrificação, sem nada e com muita potência. É um carro muito bom. Suspensão, posição de dirigir. Você percebe o toque do couro, o refinamento realmente do carro. Confesso que a única coisa que eu achei que eu particularmente não gostei foram os botões de seleção de marcha que você acaba tendo que se deslocar bastante, por exemplo, para ir no parque, para engatar ré, neutro, drive, até para o drive aqui, você acaba saindo um pouquinho do banco e até ela não ter a parte sensível ao toque, é questão de costume de usar aqui embaixo. Mas, ao mesmo tempo, é um carro dócil. O cara que compra não é um cara que vai para a pista com esse carro. Ele tem outros carros que ele consegue praticar um track day, ele vai andar forte, mas é um carro, por exemplo, que é um carro que ele vai poder usar, mas tem uma reserva de potência e torque muito boa, são 707 cavalos. Muitas vezes, ele não vai explorar esse potencial todo dia, mas é talvez em algum momento, uma arrancadinha, uma retomada na estrada. É um carro que no nosso teste era ser em 3.4 segundos, é um número de 911, por exemplo. então, a gente tem um carro aqui que é rápido, é confortável, é muito rápido, muito refinado, justamente, para não ser só um carro, esse carro aqui não é o carro que vai para a pista, ele é o carro que vai levar o dono até a pista e lá ele provavelmente tem um outro carro, pode ser um outro Aston Martin, pode ser um Porsche, pode ser uma Ferrari, então, a gente está falando aqui de um carro mais para isso, é até interessante porque o modo de condução normal aqui dele é o GT, GT de Gran Turismo, Gran Turismo é isso aqui, é um carro que você pode andar rápido, é um carro que anda rápido, só que você consegue usá-lo, você consegue, por exemplo, viajar grandes distâncias e realmente o conforto do carro é para isso, você percebe isolamento acústico, como eu mostrei já, os vidros duplos para isolamento, parte de isolamento do motor, vibração, suspensão, mesmo um carro com roda 23 polegadas, muito bom, porque, por exemplo, eu posso vir aqui no console central e desligar o escape e eu não ouço nada do carro, até barulho externo, é tudo muito controlado, então, é um ótimo carro, lógico, a gente está falando de um carro de quase 4 milhões de reais, não tinha como ficar arrumando crítica, falar que é um, ah, o carro é ruim, não gente, é um carro de 707 cavalos, 4 milhões de reais, uma estrutura, um carro realmente feito artesanalmente para poucas pessoas, poucas pessoas realmente, porque é um carro aí que deve emplacar 1 a 2 por mês, 30 carros por ano e olhe lá, que é um que ajuda também a Aston Martin a se manter uma marca extremamente exclusiva aqui no Brasil, é interessante, confesso que eu estou agora indo devolver o carro para o pessoal da Aston Martin e está dando uma certa dó, uma certa dó por um ponto, por outro que o carro entrou na reserva, imagina abastecer uma criança dessa para rodar um final de semana. Confesso para vocês que ter um carro desse nas mãos, mesmo por alguns dias, é uma sensação bem diferente e olha que a gente está acostumado com todo tipo de carro, mas saber que essa daqui é uma peça extremamente rara no mundo inteiro, que vende pouco no Brasil e atende uma faixa de preço que muitos poucos vão chegar, mesmo que a gente fale num segmento premium é muito interessante. É um carro diferenciado em acabamento, em performance, em montagem, são muitos detalhes. Não consegui mostrar tudo nesse vídeo porque é realmente um carro muito detalhado, mas espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Aston Martin DBX0707. Se você tiver uma boa grana na conta, é uma ótima opção para ser exclusivo na sua roda de amigos que estão lotados de porches. E vocês, comprariam um carrinho desse com aquela mega cena da virada? Comenta aí embaixo, lógico, como sempre. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação que a ideia agora é trazer cada vez mais carros como esse aqui para vocês no motor1.com. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!